E eu vou dizer uma coisa pra você, uma história dessa só Jesus pode romper. Um grilhão desse só ele arrebenta, uma corrente dessa só ele pode quebrar, ninguém mais. Não se iluda, meus irmãos, não se iluda. Só ele pode destruir as cadeias como destruiu as desse homem e que pode destruir a de qualquer um que esteja algemado, acorrentado aqui nesta noite. Ele pode quebrar estes grilhões. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o inferno? O teu aguilhão. Jesus venceu. É isto, Jesus pode. Ele pode restaurar. Assim como ele fez com este homem, ele pode restaurar. Ele pode trazer a dignidade para esta pessoa de novo. Olha o versículo 35 deste texto. O versículo 35 diz assim. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus de fato. E acharam o homem, a quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror. Só Jesus pode fazer isso com uma pessoa que está lá no fundo do poço, que perdeu a sua honra, que perdeu a sua dignidade, que perdeu o seu respeito, que perdeu a sua família, que perdeu os seus entes queridos, que perdeu o seu trabalho, que perdeu a sua dignidade, que perdeu o seu bom nome. Só Jesus pode fazer isto. Ele vem para este homem e o torna livre. E o texto diz assim que quando ele tem um encontro com Jesus, o negócio é instantâneo. Jesus liberta ele e não precisa, irmãos, de muito tempo. O negócio é vapte vupte e ele está aos pés de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Só Jesus pode libertar. E a pessoa livre, olha o que o texto diz, ele vem aos pés de Jesus. E ele já não está mais nu. Olha o que o texto diz. Ele está vestido, vestido. De fato, achar um homem é quem sair os demônios. O autor aqui faz questão de frisar vestido, vestido. Sabe, irmão, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. As nossas vestes, elas revelam mais o nosso interior do que, na verdade, cobrem o nosso exterior. Nunca esqueça isso. As nossas vestes revelam mais o nosso interior do que cobre o nosso exterior. E aqui o homem está vestido. Veja em perfeito juízo. Não são mais os demônios que controlam a vida dele. Não são mais os demônios que dizem. Ele já não está mais gritando. Ele já não está mais se perfurando com pedra. Ele já não está mais se raspando, correndo, afligindo as pessoas. Não, não. Ele está agora completamente livre. E o que é que mais que Jesus fez por ele? Jesus deu uma missão poderosa para ele. Ele diz assim, ele diz assim, Senhor, deixa-me ir, deixa-me ir, deixa-me ir atrás de ti. Jesus disse, não, 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 não. Fica aí, conta. Conta o que Deus fez. Você sabe o que eu vejo com isto, irmãos? O que eu penso numa situação dessa? O chamado de Deus na vida de um homem com condições humildes, precárias, triste, coloca ele na mais alta esfera da vida social. Deus, quando ele liberta, ele arranca o cara lá do fundo do poço, um cara sem expectativa nenhuma, e coloca na mais alta esfera da sociedade com o maior propósito possível. Vai e conta o que Deus fez por você. Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que ele vai. O evangelista Marcos diz que ele evangeliza dez cidades. Dez cidades. Não é um negócio intrigante? Mas eu preciso ir para o final disso aqui que eu estou falando para você. E agora o texto, ele vem com algumas petições. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Mas quem pede alguma coisa aqui para Jesus, primeiro são os demônios. Não é intrigante? Os demônios não oram, mas eles pedem. Não é intrigante isso? Eles não têm capacidade de orar, mas eles têm a capacidade de pedir. E eles dizem assim, Senhor, viesse nos atormentar antes do tempo? Olha que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que Jesus é o atormentador dos demônios, ele é o libertador dos irmãos. É um negócio fantástico. Esse Jesus é maravilhoso mesmo, não é? Ao mesmo tempo que ele nos liberta, ele atormenta os demônios. E eles dizem, não nos mande, Senhor, para fora deste lugar. Olha, outro pedido. Ele dizia assim, Senhor, me nos permita entrar naquela manada de... Olha, os demônios fazem três pedidos. Agora eu pergunto para você, por que é que Jesus respondeu a eles? Primeiro, para mostrar para mim e para você que demônio não é conto da carochinha. Que eles são reais. Que eles estão vivos e atuam. Para mostrar para você e para mim que eles existem. Segundo ponto aqui, Jesus permitiu para desmascarar os valores distorcidos daquela sociedade de gadara materialista, onde porcos são mais importantes do que pessoas. Porque aqueles gadarenos nunca se importaram com aquele homem possesso. Nem quando ele estava possesso e nem depois que ele se tornou limpo. Nunca. Obrigado pela sua companhia. Esperamos você no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Se você quer ter maiores informações sobre as nossas igrejas, acesse o nosso site templodaságuias.com.br Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.